Uma preocupação, do outro lado tem um jogador conhecido que merece respeito. É uma coisa, um jogador que tem uma técnica muito bem, um jogador que chega junto também, tem uma voz de comando muito grande. Mas eu acredito que a nossa velocidade, a determinação, a vontade que nós estamos querendo para esse jogo, com certeza não deve ter chance. A confiança ganha reforço na presença e nas palavras do atacante Guilherme. Já está na hora de a gente começar a jogar bem, não dá mais para dar nenhuma desculpa, está na hora de vencer. Mesmo sentindo dores no joelho direito, Guilherme foi escalado porque o Atlético precisa vencer o Bela Vista. E o artilheiro do último campeonato brasileiro tem também uma grande chance para acabar com um longo jejum. Há 36 dias sem marcar gols na temporada, Guilherme tenta reencontrar a boa fase com o pé direito. Mas no primeiro tempo, o pesadelo persegue o goleador, a ponto de irritar a torcida. Nada dá certo para o Atlético. O Bela Vista de Mancuso segura o 0 a 0. Mas como não há mal que dure para sempre, no segundo tempo Guilherme marca um golaço. Bruno cruza, a bola desvia e de virada Guilherme manda para as redes. O drama uruguaio aumenta. O atacante Emanuele se desentende com o zagueiro Caçapa. O juiz mostra cartão vermelho, mas só o jogador do Bela Vista vai embora. E é a vez de Lincoln entrar em campo e de novo a torcida reclama. Mas Lincoln precisa de poucos minutos para impressionar. Na segunda tentativa, ele quase leva o goleiro Bérbia a engolir um frango. Lá vai Lincoln de novo pela direita. A jogada mais bonita da noite termina no segundo gol de Guilherme. Saí sozinho, veio o marcador. Consegui passar por ele. E vi o Guilherme e o Marques no segundo pauta, os dois puxando e pedindo. Aí meti a bola forte, rasteira. Fora do alcance do goleiro, o Guilherme chegou para completar. No finalzinho, o Bela Vista diminui com Lemos cobrando falta. E define o placar. Atlético 2 a 1. Revoltados com a arbitragem, os uruguaios partem para cima do juiz depois do jogo. Um triste fim para coroar a noite de um herói. O que eu tenho que fazer é ajudar o Atlético a ganhar os três pontos. Acho que isso aí é a única coisa que eu tenho para fazer. O resto é jogar e esquecer tudo aquilo que vem de ruim. Tem que acatar aquelas coisas que vem de bom e de ruim e a gente joga no lixo.